Como é que o senhor, como jurista, avalia a questão da cobrança de ISS ou ICMS na parte de software? Bem, ponto de vista estritamente pessoal, de profissional, de estudioso do direito, eu acho que o tributo que incide sobre as operações propriamente de software, não de hardware, esse imposto é o sob-sevício, é o imposto sob-sevício, é o imposto de natureza municipal, de caráter municipal. Agora é um tema que está em vias de decisão pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a convergência de três ações diretas de inconstitucionalidade. Vamos aguardar. Com relação, se fala muito no mercado de software e serviços que há uma insegurança jurídica por conta de uma série de normas, leis, medidas provisórias, como é que o senhor entende esse mercado, como é possível dar segurança jurídica ao mercado de tecnologia? Pois é, é um mercado eminentemente, quintessencialmente, dinâmico, mutante. E por isso mesmo que suscita esse tipo de divergência quanto ao regime jurídico, dessa ou daquela atividade, dessa ou daquele fato gerador de tributo. faz parte da vida. O Supremo Tribunal tem um encontro marcado com todos esses temas. E nós precisamos de segurança jurídica, de definições. O guardião máximo da Constituição é o Supremo. E esses temas são matricialmente constitucionais. Isso é bom, porque a própria Constituição dá resposta. E dará resposta pelo seu porta-voz, pelo seu intérprete, mais qualificado, objetivamente, que é o Supremo Tribunal Federal. Com relação à lei de proteção de dados pessoais, qual é a análise que o senhor faz também na sua análise pessoal? É outro tema de matriz constitucional. A partir do artigo 5º, inciso 12, que faz do sigilo da comunicação de dados um bem jurídico. A Constituição chega a dizer que é inviolável o sigilo da comunicação de dados. E a gente sabe que a inviolabilidade está para a Constituição, assim como o sagrado está para as religiões. Tema ótimo, que precisa de definição.